Música Superior Tribunal de Justiça vai julgar repetitivo para fixar teses sobre a empenhorabilidade de aplicações financeiras de até 40 salários mínimos. O julgamento da tese pela Corte Especial do STJ foi marcado para o dia 4 de dezembro. A questão cadastrada como tema 1.285 vai definir se é ou não empenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos. Foram submetidos ao rito dos recursos repetitivos dois recursos especiais. No voto pela afetação, a ministra relatora Maria Tereza de Assis Moura ressaltou que o caráter repetitivo da matéria foi verificado após o tribunal ter contabilizado ainda em 2022 56 acórdons e quase 3 mil decisões monocráticas sobre a mesma questão. O Código de Processo Civil prevê que, entre outros bens, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos é empenhorável, ou seja, não pode ser usada para pagamento de dívidas. Porém, a ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que a interpretação mais ampla foi definida pela Corte Especial no início do ano. Na ocasião, o tribunal estabeleceu uma orientação jurisprudencial detalhada de que não apenas a poupança, mas outras aplicações financeiras que também se caracterizam como reserva para emergência, devem ter a proteção da empenhorabilidade. A ministra relatora destacou que, mesmo assim, apesar da força persuasiva, essa decisão foi proferida em recurso especial avulso, o que torna necessária a adoção de um precedente com efeito vinculante. Até o julgamento do tema repetitivo, está suspenso o processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial sobre o mesmo assunto em tramitação na segunda instância ou no STJ.